Pode ficar observando que vai ser o máximo isso aqui Tô passado Tô passado Salve, salve gente! Começando mais um vídeo para o canal Gente, hoje esse vídeo vai ser sem mou, tá? Mas eu espero que vocês gostem, porque a experiência aqui é muito perigosa Vai que exploda na cara dela Ó, a gente vai ensinar pra vocês como é que vai fazer uma simples experiência E hoje a gente vai brincar com a física aqui, a gente vai fazer experiência, Salve Hoje o vídeo vai ser sem linha, mas vamos lá, né? Eu espero que vocês gostem Eu tô gravando, gente Vamos lá Vai, quem vai começar? Gente, se inscreve no canal, deixa seu like e segue a gente nas redes sociais Não segue ele não, só eu e ele E aí eu também O que vai começar? Tudo, eu quero fazer a tua experiência Se a minha não der certo, tu me para Qual vai ser a sua experiência, Rob? Bom, gente, a minha é tipo assim, para fazer, para a água sair limpa Uma filtração Aí eu utilizei areia, algodão, brita e algodão novamente Aí eu vou colocar água, ela tem que sair daqui limpa Vamos ver se vai dar certo, né? Meu Deus, se vai dar certo Calma aí, pera aí, pera aí, pera aí, explica direito Explica direito, o povo vai ficar tudo confuso É um Ah, é? É um aqui Terra, algodão, brita e algodão Ih, brita, não pode ser pedra no lugar da brita? Não é a mesma coisa perto de brita? Não, brita é uma coisa, perto é outra Mas deixa pra lá, esquece E aqui é o quê? Isso aqui é água Aí você vai jogar Com gás ou sem gás? Sem gás, né? Explica, pô Aí vai colocar, a gente vai jogar por aqui por cima E tem que descer aqui, ó Aqui eu tenho uma abertura Não, não vai descer não, vai subir não Aqui eu tenho uma abertura, gente Pra ver que aqui vai sair o resultado Se ela vai sair suja ou limpa Então vamos lá, né, pro teste Agora tu explica o teu Deixa eu explicar o meu ovo Gente, o meu é muito fácil O meu é a coisa mais fácil do mundo Eu vou pegar Um ovo que tá aqui dentro desse vinagre Já faz dois dias que o ovo tá aqui dentro do vinagre Tá aqui dentro, ó Isso aqui é um ovo, tá, gente? Daí aqui vai ser o quê? Isso aqui tá o vinagre O ovo dentro, como eu já expliquei Isso aqui é um ovo, né? Não de roupa não, mas é um ovo Aí, ó, vê só Esse ovo, eu vou tirar ele daqui Vou tentar botar ele aqui, ó Por esse buraquinho na garrafa Rapaz Ele vai entrar nessa garrafa, entendeu? Aí depois o ovo vai ficar duro dentro da garrafa, de novo Porque eu vou botar água dentro e vai Ficar durinho dentro da garrafa E o ovo vai ficar aqui dentro Eu vou tirar o ovo inteiro Tu vai passar esse ovo pela sua garrafinha aí Pela sua garrafa E o ovo vai ficar duro aqui dentro aí Aí tem isso aí O ovo vai ficar duro aqui dentro Ele tá molinho, Branco Que tá molinho já, né? Relaxa Depois a gente vê o resultado Então bora lá pra experiência Vamos lá Ai meu Deus, tem que dar certo Vai dar certo Crê, fé Tu não estudou ciência? Eu estudei também Bota, bota, bota Bota pro povo ver Bota, pensar que tem algum truque aí Vai colocar na água Bota mais água Parece que ele foi um buraco tão pequeno Que não vai nem pingar Não quer nem descer a água A areia tá absorvendo Opa Opa Olha que tá dando certo, hein? Opa Olha que tá dando certo Mas não solta ter o ovo de esfora, né? Olha aí, gente Deu certo, tá vendo? Calma, bota o restinho da água Assim todo mundo dá certo Olha aí, gente Olha, olha que a água tá saindo limpinha, gente É, desceu a água, desceu limpa E tá cheio de areia Olha aí, gente A água saiu exatamente de acordo com a cor do copo Que tava no copo, olha Saiu limpinha mesmo Tava cheio de areia Ó, gente, tá cheio de areia Sintando o truque aqui Tem não Pode conferir Água filtrada, hein? Água filtrada É, arrasou, arrasou Arrasou Parabéns, Robinho Agora eu vou contar a vocês Por que a água saiu limpa O meu algodão tá embaixo Isso mesmo O algodão absorveu toda a sujeira Da areia, da brita Fazendo, arrasou Uma filtração Pra água sair limpa Aí, gente Saiu limpa Ó, ó, ó Limpinha Até deu certo Isso serve também, sabe? Pra pessoas assim Que moram assim distantes Que não tem onde pegar água O povo faz isso A filtração Bota algodão Tá bom Deu certo, Aminha Agora é a mais esperada A verde mudo Botar o ovo na garrafa Bom, gente E a de Robinho deu certo Agora a minha Vai dar mais certo ainda Minha vai ser o show Então é o show mesmo Um ovo dentro da garrafa? Vamos lá, né? Um ovo dentro da garrafa Vocês não estão entendendo Vamos lá Primeiramente Você pega a garrafa Ó, uma garrafa Não tem nada Não tem truco nenhum Dentro dessa garrafa Pra vocês não dizer Que eu tô fazendo mais Você explicou O que tá no vinagre, né? Tá no vinagre há dois dias Era pra ser cinco É bom deixar cinco dias, né, gente? Vamos lá Tira o ovo Tá com tempo Eita Aqui eu tô tentando Virar o ovo Gente, eu acho incrível Isso entrar nessa garrafa E aí ele comeu A casca branca todinha Como vocês estão vendo Ele tá sem a casca branca Eu vou ter que tirar A casca branca dele Aperta pra eles verem como tá Ó E põe a bolinha Ó Ó Ó Isso é incrível, né? Isso é incrível Isso é erro que faço É Vou tentar Pode ficar observando Que vai ser o máximo Isso aqui Tô passado Passado Vai entrar não? Acho que sim Precisa de entrar Ai meu Deus É melhor essas pessoas Vocês acham que vão entrar? Tu acha que vai dar? Eu acho que sim Sei lá Mas tá muito grande pra entrar aí Quase Se explodir aqui, hein Gente, meu Deus Eca Eca Que desnudo Eita Catinga Entrou Agora Espera levantar o ovo Do entangão Vou botar o ovo comigo É sem graça Entendi Entendeu? Não deu certo não Tá duro aí agora Me conta É outra experiência Se inscreve Meu Deus Depois a gente vai procurar Mais experiência Que seja mais empolgante E a gente lança aqui No YouTube Tá gente? Obrigado Tchau A minha não deu muito certo não A minha deu Mas eu vou tirar a gasolina O álcool da gasolina Eu vou tirar E dá pra não pegar fogo em dúvida Ave Maria Tchau gente Fui Ai meu Deus Quase dois dias gente Quase dois dias que eu tava esperando E esse maldito gala trai Quase dois dias que eu tava esperando Por essa experiência de mudo ovo Vai dar certo Deu certo não Deu certo Isso vai ser incrível Eita galo Galo de novo Gente Eu também iria fazer Uma experiência Tá bom Mas só que não deu Porque aqui A gente não encontrou Bolinha de aniversário E canto nenhum aqui E só dei na rua E aqui não vende uma não Eu tenho que comprar O pacote inteiro de bola Então a gente não comprou E também Deixou pra lá Eu ia fazer A minha experiência Ia ser o seguinte Eu vou botando aqui de lado Pra vocês verem Aí a experiência Que a minha tá fazendo Ia ser assim né Eu ia colocar água Dentro da bola Eu ia colocar na vela E eu iria Esse cara vai trabalhando E eu iria Ficar com a bola assim né Em cima da vela Com água dentro da bola Não estoura gente Isso é incrível Isso é incrível Ela não estoura O galo O galo Toda vez que ela Vou chorar pra escoço dele Disco bichinho não É lá É pra eu na cabidele É isso aí gente Tá bom E essa aí É a minha experiência Oi gente Vocês gostaram Foca em mim Vocês gostaram da minha experiência ou não Viram? Não Não O plano era Estourar pé com nada Na cabeça de Robinho Mas não deu Ficar puxado E olha o que tá acontecendo com a minha pele Tá grudando Tá aparecendo cola Ah Jopa aqui Vou tirar logo isso Eu tenho uma experiência boa Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Você não boa de experiência ou não Bota pra eu Ai meu Deus Quem quer ver eu fazer Esse galo na panela Eu tô em torno esquerda com esse galo Ó gente Quem quiser ver eu fazer Tirando álcool da gasolina É álcool da gasolina Eu vou fazer essa experiência Eu espero que dê certo Que Robinho vai tá do meu lado Cala a boca Robinho vai tá do meu lado de novo Pra gente fazer essa experiência Tomara que eu não bote fogo nele Dessa vez não fica perto de você não Dessa vez não sou tanto não Se você querer fazer isso Me comer com a gasolina Ela tá com a boca em mim Bye bye Tchau Gente eu só vou pedir um negócio a vocês aí Vocês Se vocês puderem Vocês assistem o comercial Tá aqui Isso vai nos ajudar muito Muito de verdade É É uma coisa bem chata né Porque as vezes até eu pulo Os comerciais das pessoas As pessoas que eu gosto de assistir Mas isso gente Ajuda bastante Quando você pula o comercial A gente perde aquela Aquele centavo Que a gente poderia ganhar Entendeu Por isso que a gente pede A ajuda de vocês Pra assistir o comercial Apenas isso Essa aí é muito chata né É horrível É Mas isso iria ajudar bastante a gente E se vocês também pudessem Clicar no comercial Só clicar Não precisaria nem baixar Nem fazer nada Também ajudava muito a gente Né não amor É isso aí Vou aqui insistir no experimento A gente acabou de fazer o experimento E morra aqui ó Tô tentando Olha aí ó Foi deu errado Porque o vinagre era do peba Mas a próxima rei vai dar certo Com o vinagre do bom Eu vou botar o vinagre do bom E eu vou tirar o álcool da gasolina Vou mostrar a vocês Que o Brasil bota mesmo de álcool dentro Aqui a mulher tá dizendo Que é uma garrafa de vinagre Ela botou um copo de vinagre Talvez por isso Que não deu certo o experimento É por isso Eu vou botar umas duas garrafas Ou três e botar dentro Ué vê se eu não vou botar Eu vou conseguir Eu vou pesquisar lá Tá gente Então é isso aí Tá bom É nóis